Tá afim daquela gata da faculdade, da escola, do curso técnico, não importa. Tá afim daquela gata do seu ambiente de estudo. Bom, meu amigo, hoje esse vídeo é feito pra você. E aí, irmão, aqui é o Marcel do Santo Papo e do Guerra da Sedução. E hoje o vídeo foi feito pra você, meu amigo, que tá afim daquela gatinha do seu ambiente de estudo. Pedidos aqui todos os dias no Santo Papo sobre esse tema. Então, finalmente realizado. Então, já deixa o seu like aqui embaixo, porque assim eu vou saber que realmente você tá gostando de ter os seus pedidos atendidos. Então, like aqui embaixo. Se é a primeira vez que você tá aqui, se inscreve, ativa o sininho e compartilha com os amigos. Fechou? Cara, se você tá assistindo esse vídeo até aqui, é porque definitivamente tem alguma mulher aí no seu ambiente de estudo que te interesse. O que você tem que entender é que alguns comportamentos que você tem nesses ambientes podem ser tóxicos ou extremamente negativos pra você conquistar uma gata. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu, na minha época de escola, teve um período aí que eu era o cara muito chato, cara. Eu era aquele gordo chato que fica fazendo bullying e zoando todo mundo, sabe? E todo mundo me odiava. Era foda. Era o gordo pé de porco. Todo mundo tem aquele amigo da faculdade que, sei lá, cara, parece que o cara tem superpoderes, né? O cara parece um ímã que atrai pessoas. Então, é o seguinte, você tá aí afim da tua amiga da faculdade, tá tendo dificuldade pra conquistar aquela gata da sala de aula. Existem grandes possibilidades de você tá cometendo um dos cinco prováveis erros que vão te colocar na frente de zona com essa gata. Bom, e quais são esses erros que você não deve cometer de forma alguma? Um, você é aquele cara de atitudes extremas na sala de aula. E eu espero que você realmente se identifique caso você se encaixe em uma delas. O extremo um, aquele cara muito zoeiro. O cara do bullying, sabe? Aquele cara que enche o saco de todo mundo. Aquele cara que não tem limite, cara. E o segundo é aquele cara muito fechado. Aquele cara retraído. Aquele cara que fica no pontinho. Que as pessoas nem percebem que ele tá ali, às vezes. Se o cara morrer, coitado, né? Ficou nem o povo indo velório porque nem sabe que ele tava lá. Então, se você tem um desses comportamentos, vamos aí dar aquela ajustada. E se você é muito zoeiro, chega aí no limite do bom humor. Se você é um cara aí muito antissocial, cara, socializa mais pelo menos com a galera da sua sala. Beleza? Segundo erro e o mais comum. E, cara, não sei porque as pessoas fazem isso. Sério, eu não sei. É ficar falando pra todo mundo quem gosta. Cara, na faculdade ainda, você ainda fica meio assim porque você fica com medo de teus amigos te zoar. Mas na escola, velho, essa cagada é a mais comum. Vai lá, conta pro amigo que nunca ficou com ninguém. Às vezes, só ficou com três meninas pra pedir conselho amoroso. Ah, cara, e no final, sabe o que acaba sobrando? O povo te zoando, a menina fica sabendo e ninguém pega ninguém. Então, pouca de siri, velho, porque você vai ter que agir sozinho e vai depender só de você conseguir ficar com aquela gata. Se o povo quer saber de quem você gosta, que descubra quando você estiver beijando ela, não é mesmo? Terceiro, também comum, principalmente na época de escola, faculdade nem tanto, mas ainda tem gente que usa essa prática. Ficar mandando recadinho pelos amigos. Cara, sério mesmo, bilhetinho ainda, eu não gosto não, mas ainda vai. Mas ficar mandando recado pelos outros, por amigos, por conhecidos, falando Ô, o cara aí tá vindo ficar com você, o que você acha? Pô, cara, às vezes a mulher nem sabe que você existe, não sabe nem quem você é, não sabe se você tem um bom papo, não sabe nada de você, cara. Então, não adianta você ficar mandando recadinho aí, não, a não ser que seja uma menina que tá de olho em você. Porque, de repente, você fala, você é um cara tinha, mas ele fica olhando pra você o tempo todo e fala, vamos ver qual é. Não é o ideal. O homem que é homem, chega lá e pergunta qual é, não fica mandando recadinho. Então, a dica é, risca recadinho aí da tua vida, tá bom, amigo? Atitude. Mulher é um deles. Ó, vocês ouviram aí, ó, minha esposa acabou de falar, a mulher odeia isso. Então, não faça isso, cara. Quarto, quarto, esse é o mais chato de todos. Não estudar. Cara, sério, desconheço uma mulher interessante, inteligente, que se interessa pelo mais vagabundo da sala. Pode até abusar do corpinho dele, pode até acabar ficando ali, porque o cara às vezes é popular, é bonitinho, coisa e tal. Mas eu garanto que ela não cogita a menor possibilidade de um relacionamento com esses caras. E uma coisa muito engraçada é que, reencontrando amigos antigos, principalmente da época minha de zootecnia, eu percebo que aqueles caras que eram os mais zoeiros, que eram os caras que as meninas até gostavam de ficar com eles, meu amigo, se você vê os caras como que eles estão hoje, que Deus o tenha. É, essa fama dura muito pouco. Então, meu amigo, não vale a pena aí ser seu vagabundo não estudar. Você está na escola, está na faculdade, estude. Porque, primeiro, que na hora que o professor está passando matéria, você não vai ficar chavecando ninguém. Aproveita o tempo do jeito que tem que se aproveitar. E se destaque, porque as mulheres, as interessantes, que vale a pena, admiram caras que são esforçados. E o quinto, não se feche em panelinhas. Na verdade, isso aí, cara, é normal. Eu sei que é difícil, mas olha, eu vou falar por mim, tá? Eu, na minha época de escola, eu era o cara que era até meio zoeirinho, assim e tal. Mas eu tentava me encaixar em vários grupos. Eu era amigo dos nerds, porque os nerds eram meus amigos de RPG. Eu era amigo dos caras da zoeira, dos caras do rock que faziam bagunça, porque eram meus vizinhos. Eu era amigo de outros grupos também da própria escola, porque minha irmã estudava na mesma escola. Era amigo de grupos diferentes. Então, eu estava se laciscando em grupo em grupo, conversando com todo mundo. E isso sempre me ajudou a ter um bom relacionamento com as pessoas, beleza? Só que, claro, também teve aquela época que eu era o gordo chato do Google. Mas isso fica com uma outra história, beleza? Mas se você está aí afim daquela gatinha da escola, da faculdade, quer saber o que você tem que fazer para acertar no alvo, para ficar com aquela gata. E o melhor de tudo, você não quer gastar nem o dinheiro com isso. Gostou da ideia? Então, é só você estar clicando aqui na tela mesmo, nos cards ou na descrição desse vídeo para fazer o download grátis do manual da Friendzone, o guia prático para conquistar as suas amigas. E já disse, é grátis. Só clicar, seguir as instruções da tela e já começar a agir para ficar com essa gata. Fechou? A gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!